Minha imagem está desbotada, o que fazer? A impressora Short Color Série F oferece cores vibrantes e preto intenso. Se sua imagem está desbotada, verifique esses fatores. É importante que a imagem esteja no espaço de cores correto. O espaço de cores RGB é o recomendado. O preto do arquivo deve ser especificado com o valor R igual a zero, G igual a zero e B igual a zero. O perfil de cores correto deve estar especificado no RIP. Observe os perfis que a Epson criou e disponibilizou em seu site para download de perfis. Deve-se utilizar papel Epson Ultra Print. Papéis não tratados geralmente são a maior fonte de problemas para se obter cores vibrantes e pretos intensos, pois papéis não tratados absorvem muita tinta e transferem pouca tinta ao tecido. Deve-se atentar para a temperatura e tempo da prensa térmica. O recomendado são 200 graus Celsius e 20 segundos. Observe o tipo de tecido utilizado. A malha deve ser 100% poliéster em sua composição. Tecidos sintéticos, como poliamida, são críticos para a transferência de sublimação devido à presença de amaciante no processo de fabricação desses tecidos. Viscose é um fio de origem vegetal, onde a sublimação não transfere. Observados esses cuidados, esteja pronto para se surpreender com as cores que a sua Epson Sure Color Serie F poderá lhe proporcionar.